Fala pessoal, beleza? Hoje o Pelotão Bike Leste aqui na Marginal É fechar a primeira volta agora, né? A gente tá na Marginal descendo o sentido Aiton Senna Vai fechar a primeira volta, abriu a segunda A equipe tá praticamente completa aqui no Pelotão A gente tá fazendo uma... pra gente um treino corrida A gente tá fazendo um experimento com a equipe aí E segurou as fugas, teve uma fuga ali, não deu certo Mas a equipe tá inteira no Pelotão, tá inteira na frente E vamos mantendo assim, vamos ver como vai ser a segunda volta aí pra nosso tratante Beleza pessoal? Tá aí o Pelotão, vou mostrar o Pelotão pra vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Pessoal, então, voltamos aqui, acabamos de passar o posto da saída dos marginais, já tem o ciclista aqui sobrando, cortando aqui, entrou a segunda volta, vamos descer a marginais até a pós-supiqueiri e voltar para a chegada lá no começo, no final da marginais. Então, é normal que, às vezes, tenha atleta aí que acaba sobrando, né, por causa do ritmo. Então, vamos lá, ver como tem uma fuga lá na frente. Nós vamos passar pelo pelotão agora. Aqui a gente passar o pelotão, a gente vai encostar lá, ver a fuga como que está lá na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vagabundo! Vamos lá. 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 Aqui está o Salomão, o Alisson, o rapaz de Atibaia e o Cajamar. A fuga permanece, abriu, a fuga na verdade abriu. Então a gente está na fuga aí. A fuga permanece, abriu, a fuga na verdade abriu. A fuga permanece, abriu, a fuga na verdade abriu. Tranquilo! Tranquilo Bora, aí que abriu, hein Vamos manter, aí que abriu Tem água, malto, aí que abriu Duas águas, duas Vai, Nalto, vai, Nalto, encosta mil Cuidado que o carro tá sentado ali, você viu Fala pessoal Chegando aqui na Ponte das Bandeiras A fuga aí de... com quatro atletas Um dos nossos tá na fuga E o pelotão vem aqui já há mais de três minutos A fuga deu certo A fuga deu certo Então aqui tá vindo o pelotão Um dos nossos Caló pediu água Olha o seu pequeno Os caras tão pedindo água Os caras tão pedindo água Então nós estamos na fuga aqui pessoal Bike Leste A fuga deu certo O Cajamar conseguiu encaixar com os caras O Salomão encaixou na fuga Tava o Cajamar, o rapaz de Atibaia e o Alisson O Salomão conseguiu encaixar Na virada E aí manteve os quatro aqui Já estamos voltando aqui Passando pela Lapa Pra fechar lá na Econcena Então A fuga deu certo O Salomão tá puxando O Alisson ali O rapaz de Atibaia O Cajamar Também rebezando A gente vai passar eles aqui E vai encaixar ali na... A gente vai passar eles E vai esperar o pelotão passar O Salomão tá puxando O Salomão tá puxando O Salomão tá puxando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abraço aí. O seu. Chegou no pelotão, foi bem. O trabalho como é que foi? Mostra a língua aí. Caramba. Tchau. 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 É legal sim, sempre ótimo treino ver isso aqui, é legal Parabéns, Beto Maravilha Todo primeiro domingo, Bike Leste, galera Tamo junto Qual é o seu nome mesmo? Lidyan 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 Quanto tempo no ciclismo? Vai fazer dois anos Dois anos? E aí, como é que tá o seu filme aí? Ah, primeira vez aqui Primeira vez no Bike Leste E aí, o que você achou? Na top, é só 53 anos Direto Autorando direto Beleza, Lidyan Um abraço aí, até os próximos treinos É isso aí Fala com o Calloy aqui Pra gente encerrar Calloy da nossa equipe Calloy, como é que foi o treino hoje? Muita força? É, eu fiquei mais na ponta o tempo inteiro Fazendo força pra caramba Pra proteger os sprinter da equipe aí Não, foi bem Fui muita força Muito vento Eu me senti muito na segunda roda Mas consegui dar uma recuperada depois Não, o importante é isso Não, o importante é isso Saiu uma fuga lá e o pirotão do meu Então Não, mas beleza Tem muito forte Isso é uma corrida, não é um treino Média de 44 Isso é uma Vamos dizer que é um treino realmente Mas é reto de prova É, por isso que todo treino tem que otimizar Tem que aproveitar o máximo Não vim só Ah, vamos no Bike Leste Ficar no pelotão lá A gente veio no Bike Leste com o intuito de bater o Bike Leste A gente vai saber como é que tá as perninhas pra alinhar Exatamente Porque semana que vem a gente começa o Paulista aí Então o pessoal tem que tá forte Mas beleza Jardel, parabéns Tamo junto Semana que vem A abertura do Paulista lá em Mogi Tamo junto, hein Um abraço Então é isso aí, pessoal Grande abraço a todos aí Fechando o vídeo Siga-nos nas redes sociais Na Aldo.174 E os atletas de Criciça e Criciça Beleza, galera? Grande abraço Tchau